Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Um soldado abriu-lhe o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Aquele que viu dá testemunho E seu testemunho é verdadeiro Para que vós também acrediteis Meus irmãos, minhas irmãs Hoje na igreja nós celebramos O sagrado coração de Jesus Jesus que nos mostra, expõe o seu coração Para sinalizar o amor que Deus tem por nós E do seu coração, como nós lemos Sai sangue e água Sai um sacramento Sai a vida para todos nós Amemos a Jesus Nos aproximemos do seu divino coração Amém 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 Obrigado.